E joga a mão lá em cima, people! Quem tá solteiro, levante a mão Quem tá solteiro, tá com sorte, meu irmão Quem tá solteiro, levante a mão Quem tá solteiro, tá com sorte, meu irmão Tem muita gata nessa balada DJ Marquinhos toca até de uma grada Toca DJ, aumente o som Quem tá solteiro, bate na barra da mão E joga a mão lá em cima, people! E eu quero ouvir barulho E agora eu quero ver a mãozinha da mulher solteira lá em cima E agora eu quero ouvir barulho E agora eu quero ouvir barulho Quem tá solteiro, quem tá solteiro, quem tá solteiro, não é de ninguém Quem tá solteiro, quem tá solteiro, quem tá solteiro, hoje vai ser da vez Quem tá solteiro, quem tá solteiro, aí mexe a mãozinha lá em cima Quem tá solteiro, levante a mão, quem tá solteiro, tá com sorte, meu irmão Quem tá solteiro, levante a mão, quem tá solteiro, tá com sorte, meu irmão Tem muita gata nessa balada, DJ Marqueso toca até de madrugada Toca DJ, aumente o som, quem tá solteiro, bate na palma da mão Here we go Keep up